Olá pessoal, hoje dia 13 de novembro, é um prazer estar aqui com vocês para mais um encontro diário. Sejam todos bem-vindos, como de costume, todos os dias 17h30, estamos aqui online. Quem não consegue assistir online, quem tem essa dificuldade, pode assistir depois no YouTube, mas de qualquer forma, entrem em nosso site, façam o cadastro de vocês, para que vocês possam assistir uma aula gratuita, para que vocês possam baixar planilhas que vão lhe ajudar no dia a dia, para que você possa baixar apostilas que vão lhe ajudar no dia a dia, programas, e para fazer esses downloads aí é necessário que você tenha cadastro. Para participar do encontro diário também, quem quiser participar ao vivo, aqueles que já participam aqui conosco, e também aqueles que queiram participar nos próximos dias, a única coisa que a gente vai pedir para vocês é um cadastrinho aqui, rápido, seguro, simples, bem tranquilo. É interessante também porque quando nós fazemos algum artigo, publicamos alguma coisa, nós enviamos para vocês por e-mail, por exemplo, hoje eu fiz lá um texto pequenininho, falando da operação de Crote 3, importante para aqueles que estão posicionados, para lembrarem que chegou no objetivo e tudo mais. Então, para a gente ter o contato de vocês, é importante vocês se cadastrarem, não custa nada, nem participar do encontro diário, nem se cadastrar. Muito bem, outra coisa que não custa nada, que não tem nenhum custo, é a HR Investimentos, a empresa HR Investimentos, vocês abrirem uma conta. Então, a HR Investimentos não é uma corretora, é um escritório de agente autônomo, o que seria isso? Como se fosse uma filial da corretora, não é uma filial, mas só para que vocês possam entender. Então, seria o seu corretor mais próximo, o Hamilton Ribas, que está conosco aqui todos os dias, só que hoje e amanhã ele não estará conosco, porque ele foi fazer uma viagem, ele está viajando então nesses dois dias, hoje, quarta-feira e amanhã, quinta-feira, ele está viajando, por isso que ele não estará aqui, não falará com vocês, mas todos os dias ele está aqui, e isso é importante, tirando dúvidas, mostrando para vocês ferramentas e tudo mais, né? E como eu estava dizendo, não tem nenhum custo, pessoal, abrir conta na corretora rico através da HR Investimentos. Por que nós indicamos para vocês? Primeiro que vocês precisam de uma corretora, tá? Então, lá em 2009, quando a Equipe Trader começou, nós fizemos essa parceria para que todos os nossos alunos pudessem, então, operar com uma corretora confiável, com um pessoal bacana, então, o HR Investimentos está conosco há muito tempo. O Hamilton Ribas, que é esse aqui, também é fundador da Equipe Trader, né? HR é uma empresa do Hamilton, porém, ele também é fundador da Equipe Trader, nós fundamos juntos essa empresa, Equipe Trader. Esse aqui sou eu, Osney, tá? Para quem não conhece. Muito bem, então, clicou aqui, pessoal, muito simples, vão cair no site da HR, aqui tem várias informações, muitas informações, o Hamilton é esse aqui, novamente vocês estão vendo ele, aí vocês podem ler, observar, depoimentos aqui, tem atendimento online, se quiser falar com o pessoal aqui rapidinho, vocês já conseguem. E para abrir a conta de vocês, cliquem aqui no Abra Sua Conta, vocês vão cair nessa página, onde tem aqui passo a passo para abrir a conta. A única coisa que vai pedir, lembrando, vocês vão cair no site da Rico, que é a corretora. HR, então, é uma empresa, onde, então, possui uma equipe de atendentes, que vai poder fazer toda a parte ali, né, de tirar dúvidas, durante as operações, suporte, isso é importante, é um atendimento VIP, entre aspas, né? Falo entre aspas porque não é VIP, mas é um atendimento VIP aí, além do que a corretora já nos dá. Então, vocês têm lá o 0800 da corretora, todo o serviço da corretora, todo o atendimento da corretora e o da HR Investimentos. Então, é muito bacana, é muito legal, e vocês prestigiam o nosso trabalho, né? Então, dêem uma olhadinha, preço bacana, não tem custo, esse gráfico que nós utilizamos aqui todos os dias, vocês têm, abriu a conta, não precisa fazer nada, não precisa botar dinheiro, não precisa pagar nada, vocês já têm acesso a esse gráfico, então, olha que beleza, olha que coisa boa, né? Então, espero que vocês possam seguir a nossa dica aí, e se informar através do site da HR, né, clicando aqui, para que vocês possam abrir a conta de vocês, e terem acesso a uma ótima corretora, pagar um preço justo, ótimas ferramentas, né, bem tranquilo, ok? Muito bem, então, hoje o Hamilton não estará conosco, pessoal. Na verdade, aqueles que entram um pouquinho mais tarde, né, sabe que o Hamilton fala que até umas 17h42, de repente já entra para os estudos, né, vão ficar um pouquinho para trás hoje, mas fazer o quê, né? Nosso horário é 17h30. Bom, eu ontem aqui, estudo do Ibovespa, Matheus, depois a gente vai para o estudo de caso, pode anotar aí, estudo do Ibovespa, muito bem, então, só lembrando, pessoal, cadastrem-se em nosso site, antes de a gente estudar o Ibovespa aqui, cadastrem-se em nosso site, e conheçam a HR Investimentos, porque é uma empresa bem bacana, e vocês precisam de uma corretora, então, por que não prestigiar o nosso trabalho, por que não abrir uma conta e ter acesso a esses gráficos e todo o atendimento bem bacana aí. Bom, Ibovespa, eu falei que ia dar hoje de lambuja, né, para o mercado, não sei se vocês lembram, ontem, ah, o Zéi rompeu 52 mil pontos, lembram ontem, né, disso aí? Acabou caindo mais hoje pela manhã, não tomei nenhuma atitude em relação a isso, se eu tivesse que tomar, eu teria tomado, teria vendido, teria feito alguma coisa, né? Então, assim, se eu estou esperando o mercado fazer uma nova mínima para tomar uma atitude para vender, ou esperando uma nova máxima para comprar, eu teria feito essa atitude, teria tomado essa atitude, porque fez a nova mínima, só que depois se recuperou. Como eu não ia fazer venda nenhuma, o estudo Ibovespa é só a nossa bússola, pelo menos por hora, né? A gente pode operar BOVA11, pode operar mini contrato, mas da forma como nós estamos estudando aqui hoje, é só uma bússola, eu disse para vocês, pessoal, amanhã para mim é um dia muito importante, se o mercado abrir, cair, fechar abaixo disso aí, falei até da mínima, né? Só que ele se recuperou e fechou a 52.228, então isso é interessante. Eu sei que o fundinho foi um pouquinho abaixo do fundo anterior, porém, olhando isso aqui amanhã e depois, a gente pode até dizer que são topos e fundos no mesmo lugar, inclusive esse aqui, a gente pode passar uma reta aqui, uma reta aqui e falar, ó, o mercado está lateralizando, não é? Claro, desde que a gente tenha esses movimentos, né? Desde que o mercado realmente faça isso aí nos próximos períodos aí. Isso é bom, Osney? Para quem está comprado é bom, que é o meu caso, que é o caso da maioria de vocês, para quem tem uns ativos aí na ponta comprada, isso é bom. Pô, Osney, mas você fala para mim que o mercado tem que ter tendência ou de alta ou de baixa. Sim, mas como eu estou comprado, então eu prefiro que ele opere em tendência de alta ou lateralize. Por quê? Porque eu tenho operações de compra, eu tenho posições, por isso. Agora, se eu não tivesse, se tivesse líquido, eu ia falar para vocês, a gente, que o mercado comece a cair, para a gente ganhar dinheiro com o mercado em queda e trabalhar vendido. Por que eu não quero? Porque eu estou comprado. Tá? Que fique bem claro, porque depois vocês podem me questionar, ah, mas você falou que o mercado precisa de tendência, mercado sem tendência, você está torcendo para o mercado aqui lateralizar. Não é que eu estou torcendo para o mercado lateralizar, estou torcendo para ele não perder os 52 mil pontos e que depois suba. Mas, na pior das hipóteses, lateralize. Por quê? Porque eu comprei, eu estou comprado. Estou comprado, então eu quero que o mercado suba e, na pior das hipóteses, ande de lado. Deu para entender? Espero que sim. Beleza, vamos lá. Estudo de caso. Pessoal, hoje nós deixamos para falar aqui do estudo de caso, um pouquinho sobre a Crote 3, né? Então, deixa só aqui que meu celular tocou. Esqueci de deixar ele no vibro aqui. Então, assim, eu deixei para falar no estudo de caso, porque foi bacana, né, gente? Assim, não é para ficar aqui, né? Ai, conseguimos e tal. Na verdade, não é essa. Eu coloquei aqui porque a gente tem que ficar esperto com o preço no objetivo, né? Vejam aí que, no final das contas, o papel caiu hoje em relação ao fechamento de ontem. Foi lá no objetivo, 38,50 e depois recuou fechando a 37,20. Então, todos aqueles que, porventura, entraram na operação, apesar de que nós não fazemos recomendações aqui, eu simplesmente digo o que eu estou fazendo. E eu sei que tem muita gente que acaba me seguindo, né? Mas eu estou aqui para falar o que eu estou fazendo, o que o método está me mostrando. E depois, quem quiser copiar aqui, copie. Não sou eu que vou proibir. E não é proibido, né? Então, eu sei que tem aí que me contaram, que me mandaram pelo e-mail, pelo Facebook, pelo menos umas 30 pessoas. Que eu sei. Acredito que o número seja bem maior, né? Bem maior. Até pela quantidade de visualizações que nós temos e tudo mais. Então, essas 30 pessoas que eu sei, pelo menos essas 30 pessoas que eu sei que estão, que de alguma forma acabaram entrando na operação, espero que tenham deixado aqui uma ordem de venda. Seja ela por stop gain, né? Seja ela por stop gain ou uma ordem limitada lá na região dos 38,50. Osnei, mas bateu lá e voltou. Pois é, isso é o objetivo. Não é que a gente torce para que isso aconteça, mas isso é um alvo. Bateu, cumpriu, agora o que vai fazer, ninguém sabe. Operação, então, feita. Beleza. Tivemos calma, paciência. Foi duro para mim aqui, pessoal. Não foi fácil. Muita gente dos 30 lá que me disseram. Osnei, para mim está bom. O que você acha? E eu, batendo o pé, não vou sair. Vocês acham que eu não tive vontade de sair a 35? A 34 alguma coisa, quando eu fiz esse quendo aqui? Que a gente já estava ganhando uma mixaria lá, mas estava ganhando já. Um quero, quero. Você acha que eu não tive vontade de sair a 36 alguma coisa? Na própria segunda-feira, quando estava aqui embaixo, caindo um monte. Claro, claro, nós somos seres humanos. Mas tem que conseguir controlar. Poderia, de repente, o papel afundar isso aqui sem chegar no nosso objetivo? Poderia. E a gente ficar chupando o dedo? Poderia. Mas eu já sabia disso quando eu entrei na operação. O problema é que quando o negócio anda, a gente fica contando com o ovo ainda dentro da galinha. Né? A galinha nem botou e a gente já está contando com o ovo. Pô, o negócio subiu em 4, 5 dias, um monte. Beleza, mais uma. Tranquilo, estou ganhando. Já começo a fazer conta, cálculo. Já penso em trocar de carro. Já penso em trocar de moto. Já penso em viagem. Já olha e fala. Poxa, estava com prejuígio e não estou mais. Mas peraí. A gente só pode dizer que nós tivemos lucro quando nós fizermos o que nós fizemos hoje. Sair da operação. O resto da posição, preço de custo. Trago stop para o preço de custo. Ou seja, já não perco mais. Porque se o papel cair, o resto da posição que ainda permaneci, eu vendo no preço que eu paguei. Agora sim, tive lucro na Crote 3. Ela me deu lá 15% de lucro sobre o patrimônio que eu investi e vendi aqui em cima. Tem uma parte da posição ainda. Espero sair ainda melhor dessa parte da posição. Mas se derreter, for lá para baixo, com esse resto da posição, que ainda eu saio no preço que eu paguei. Sem nenhum problema. Não tem mais prejuízo. Média móvel já 33,47. Subindo. Isso é bom demais. Estamos em uma situação muito confortável em Crote 3. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas a gente tem que bater o pé. E gente, muitas vezes aqui eu falei não. Mas querendo sair. O Matheus vinha falar comigo. Poxa, o negócio está indo e tal. Tá legal. E daí e tal. Não, Matheus. Não dá. Não dá, né? Não pode. Não pode. A gente conversando. A gente querendo sair. Mesma coisa que vocês estão sentindo. Ah, o mais ou menos nem é um cara bom. Experiente e tal. Tudo bem. Tem experiência. Já estamos aí quase 7 anos. Mas pode ter certeza que os sentimentos, os medos, a alegria, a euforia. Enfim. Tudo que vocês têm aí do outro lado, eu também tenho aqui. E ainda mais. Porque eu boto minha cara tapa. Vocês não. Ninguém sabe o que vocês estão fazendo. Agora o mundo inteiro sabe que eu comprei Crote 3. E se essa Crote 3 derretesse amanhã ou depois, o mundo inteiro saberia. Então eu me sinto mais pressionado. Então não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tem que controlar. Tem que bater o pé no chão. E aguardar. E se desse stop. E encarar como um stop mais um stop. E não ficar assim. Ah, deveria ter saído aqui em cima. Deveria ter saído. Porque se eu tiver saído, teria ganho. Não sei o que. Não. Esse papinho não cola. Definimos a estratégia? Se tivermos algum padrão, algum motivo para sair. Tudo bem. Mas sem esse motivo. Só nova mínima. Não nos pode tirar da operação. Ah, mas fez uma nova mínima e tal. Se tivesse algum padrão de candle. Uma reversão no gráfico de 60 minutos e tal. O Ibovespa perdendo suporte. Né? Mas o Ibovespa conseguiu se segurar lá nos 45 minutos do segundo tempo. O papel não fez pivô de baixo no gráfico de 60 minutos. Poxa. Tem que arriscar. Tem que continuar. Beleza? Ótimo. Vamos lá então. Bom. Já estudamos Crote 3. Não tem mais o que fazer. Então já vamos para o Magazine Luiza. Ok? Magazine Luiza. Perdeu as médias e o fundo anterior. Então. Estopes aí de operação feita nos 7,70 acionados. Por quê? Ou estope abaixo do fundo anterior ou abaixo de média móvel. Seja lá onde foi. Abaixo dos 8,50. Foi estopado a mínima do papel hoje ali. O fechamento na verdade foi 8,45. Então. Magazine Luiza. Encerramos totalmente a posição. Com lucro. Tanto na primeira saída como na segunda. É uma semana difícil para ela. Vamos aguardar. Vamos ver o que ela vai fazer aqui na região dos 8 reais. Quem sabe não surja uma operação assim como o Elete 3. Que a gente já já vai olhar também. Elete 3. Aproveitar. Já vamos no embalo aqui. Olha lá que bacana. Deu sinal ontem. Hoje fechando bem. Só que é uma operação que tem que andar rápido, gente. Tem que andar rápido porque média móvel vem caindo. Essas médias aqui vão cair. Mesmo que o preço subir na manhã, elas vão cair. Porque é uma média dos últimos períodos. E nos últimos períodos houve queda. Claro que se subir forte aqui, a queda será mais suave. E lembra que a gente falou? A gente até botou a relação risco ganho aqui no gráfico diário. Por quê? A gente sabe que nas médias do diário o papel pode sentir resistência. Então. Na região dos 6,50. A gente já tem que ficar esperto. Se sinalizar alguma coisa aqui, a gente tem que fazer uma realização. Tem que tomar alguma atitude. Mas. Sabendo que a operação é pelo gráfico semanal. Porém tem essa dificuldade pelo gráfico diário. Agora se passar reto pelas médias móveis. Beleza. Então mais uma operação aqui. Elete 3. Vamos torcer para que dê certo. Não tem nada ganho. Stop abaixo dos 5,70. Desculpa. 5,80. 5,79. Stop. Então abaixo dos 5,80. E vamos ver no que vai dar. Tem que ter calma. Tem que ter paciência. Assim como o Crote 3. Osnei. Se eu saí agora. Comprei junto com você. A 6,6. Hoje fechou a 6,15. Já estou ganhando lá. 2%. Sei lá quanto. Para mim já está. Não. Tudo que eu falei para a Crote. Serve para todos os papéis que nós temos. Tá. VLID3. Outro papel aí. Estamos brigando. E falta pouco para chegar no objetivo. Estamos lutando. E está muito bem o papel, gente. Mas muito bem. Pois nem, mas caiu ontem. Caiu na sexta-feira. Gente. Isso aqui já era para ter feito isso aqui. Há muito tempo. Olha a disparada que o papel deu. Sei lá quantos dias seguidos aí de alta. Se afastou para caramba das médias. Não voltou ainda. As médias que estão subindo. Agora que era para ter feito o movimento de baixa. Lateralizou. Se você pegar o fechamento desse dia aqui. É muito próximo do fechamento de hoje. Se você pegar o fechamento aqui do dia 5 de novembro. Que é a contava afastadaço das médias móveis. Fechamento 36,50. Fechamento de hoje 36,40. Então olha só onde nós fechamos aqui. No pico do afastamento das médias. Olha onde o preço está aqui. 10 centavos abaixo. Olha onde as médias já estão. Isso aqui é um sinal de que o papel está muito forte. Ele não vem até as médias. As médias que vão até ele. Olha aqui onde estavam as médias. Quando o papel fechou aqui é 36,50. A 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões atrás. A 6 pregões o papel fechou 33,50. 36,50. Afastadaço de média móvel. Hoje o papel está 10 centavos abaixo. E as médias móveis. Pelo menos aqui a média mais curta. 1 real acima do preço que estava. O que eu estou mostrando para vocês aqui. Eu estou pegando o preço do papel no passado. Quando estava super afastado de média móvel. Estou pegando aqui o valor da média móvel. 34 reais. Lá na ocasião. Hoje o papel continua lá. Praticamente 10 centavos abaixo. E a média móvel 1 real acima. Olha o tanto que a média móvel subiu. E olha o tantinho que o papel caiu. Isso é ótimo para a gente. Por quê? Porque na tendência de alto. Essas duas linhas não são nossos suportes. Então o nosso suporte aqui. Já subiu 1 real. Nós estamos mais protegidos. Do que as 6 pregões atrás. 1 real. Porque as 6 pregões atrás. A média estava no 34. Hoje ela já está no 35. E o papel continua mais ou menos no mesmo preço. 10 centavos abaixo. Ótimo. E está muito bem. Ah os neymas já faz 6 pregões aí. Estou meio preocupado e tal. Gente stop disso aqui. Abaixo de média móvel. De repente abaixo dos 33 reais. Já para te dar 3,50. Ou abaixo dos 32. Para te dar 2,50. Essa aqui não tem mais prejuízo. Toda posição com stop abaixo dos 33. Ou abaixo dos 32. Ou você sai ganhando 3,50. Se deixar stop abaixo dos 33. Ou você sai ganhando 2,50. Se deixar stop abaixo dos 32. Se o papel desabar. E eu vou ficar preocupado com isso. Eu vou ficar esquentando a cabeça. Eu vou ficar ansioso. Ai será que vai chegar no objetivo e tal. Eu não. Isso aqui já está garantido. O leitinho das crianças já está garantido aqui. Pronto. Claro que eu quero ganhar ainda mais. E mais e mais. Mas na pior das hipóteses. Já estou bem. Ok? Joia. TBLE3. Estamos acompanhando. O papel não tinha relação risco ganho. Porém algum... Desculpa. O papel tinha relação risco ganho. Só que decidi não entrar. Devido aos desrespeitos feitos aqui em outros períodos. Pelo papel. Passando para baixo de média móvel. Tinha operação da Elete 3 para fazer. Crote 3. Ainda não tínhamos feito realização parcial. Então eu, Osney, decidi não entrar. Mas estamos aqui visualizando. Porque alguns de vocês acabaram entrando na operação. Stop abaixo da mínima de anteontem. Abaixo da mínima de segunda-feira. 37,48. Tá bom? Vamos torcer para que o papel ande. O cano de hoje nos diz alguma coisa? Mudou alguma coisa de ontem? Não? Nada? Ah, mas hoje caiu 0,39. Normal. Ainda tem tudo para buscar o topo anterior. Que é na casa dos 39,64. Ok? Papéis do radar. Papéis do radar. Hipermarcas. Então, quem é que nos chama a atenção? Semanal. Porque acompanhamos o diário para tentar pegar a operação com o stop mais curto e tudo mais. Eu não gostei do candle de hoje. Não significa que o papel vai cair. Não é isso. Eu não gostei porque não deu para a gente fazer nada. Continua sem dar para fazer alguma coisa. Tinha que ter feito o candle pequeno. De repente caído até mais um pouco. Então, continuo no radar? Sim. Mas não vou fazer nada amanhã. A média móvel mais longa é 17,31. A média de 34 períodos está em 17,31 do gráfico semanal. Ou seja, o papel poderia muito bem cair até aqui se ele quisesse. Mesmo assim, continuaria em tendência de alta. Dessa forma, no fracasso dos 17,30. Vejo que 17,30 é por aqui. O diário se afastaria ainda mais das médias. Deixando um espaço maior de volta. Ou seja, um lucro maior para a gente. Numa possível volta ter as médias móveis. Então, não me agrada o movimento de alta do diário a partir de agora. Agora, se chegar aqui e montar um pivô, a gente pode ver o que vai fazer. Agora, só essa volta aqui, igual a Let 3, eu não vou pegar não. Está muito curta. Se o diário só voltar para as médias móveis, é um ganho bem pequeno. Então, infelizmente não dá. Vale 5. Pediram para a gente Vale 5. Vale 5 está no radar. Gráfico diário abriu com um gap de baixa. Deixa eu tirar a ferramenta e botar ela no lugar adequado. Já mudou o cenário para ela hoje. Caiu novamente. Osnei, mas está abaixo de média móvel. Olha, gente. Passou um pouquinho para a abaixo de média móvel, sim. Só que ainda está em região de média móvel. Está bonito, gente. Vou falar a verdade para vocês. Uma nova máxima aqui. Cairia muito bem. Uma relação de ganho muito interessante. Se superar R$ 32,20. Anota para a gente aí, Matheus. Para a gente poder fazer a nossa operação. Vale 5. Acima de R$ 32,20. Com o stop R$ 31,69. Então, são R$ 0,51 de stop. Objetivo, na casa dos R$ 34,60, R$ 34,70. Aqui é o topo anterior. Deixa eu falar exatamente para você, Matheus. Abertura aqui, R$ 34,60. Pode botar para a gente aí. Quase 5 vezes mais o tamanho do nosso risco. Esse é o nosso risco. Aqui está o nosso objetivo. Então, está interessante, pessoal. Está interessante. A vela de hoje andou hoje. O semanal também ali reagindo. Passou para cima de média móvel. Dá para tentar. Eu, Osney, tentarei. Caso o papel amanhã, então, supere os R$ 32,20. Ok? A máxima de hoje foi R$ 32,18. Mas vou aguardar os R$ 32,20. Até porque tem risco ganho para caramba aí. Dá até para dar uma folga maior, inclusive, no stop. Ok? Bom, muito bem. Deixa eu aqui pegar outros papéis que estão no nosso radar. Ah, vale 5 já foi. BBA S3. Bom, BBA S3 agora é pelo gráfico semanal. E pelo gráfico semanal falta um pouquinho para chegar nas médias. A mais curta é R$ 25,75. A mais longa é R$ 24,50. Então, o papel tem que cair mais um pouquinho. Não dá para fazer nada. Ah, mas já está reagindo. O diário hoje já está tentando aí e tal. Deixou para a gente um martelo invertido. Se amanhã fizer a nova máxima e tal. Gente, pelo diário não dá mais. Passou para baixo das médias. Não é igual a Vale. A Vale está por aqui, né? O Banco do Brasil veio para baixo mesmo das médias, né? Não teve jeito. Então, martelo invertido. Mas só martelo invertido para mim não faz nada. Eu preciso de outros motivos para entrar em uma operação. Então, vamos ver amanhã ou depois. BRFS3. Matheus, você adicionou esse papel? Não me lembro. Semanal. Ok. Bom, o semanal, beleza. Bacana. O diário vai ter que montar algum padrão para a gente aqui, tá? Vou fazer o pivô de alta e a gente tentar alguma coisa no rompimento. Lembrando que a gente tentou aqui, tomamos stop, lembram? A gente tentou BRFS3, tomamos stop. E um dos últimos stops que a gente tomou foi BRFS3. Esse não foi o último. Depois a gente só acertou, se não me engano. Precisa fazer aqui um pivôzinho de alta. Precisa gerar algum padrão aqui, o gráfico diário. Ah, mas o semanal está bonito, tem região de média móvel. Tá, mas o que você vai fazer? Você vai comprar, se fizer uma nova máxima essa semana, e seu stop vai ficar aqui embaixo, não vai dar relações que eu ganho. Vou tirar aqui a ferramenta. Olha lá, está bonito, o semanal está bonito, tem região de média móvel. Assim como estava aqui, assim como estava aqui, deve fazer um movimento de alta. É assim que o nosso método trabalha. Só que eu preciso de um sinal pelo diário para poder otimizar meu stop aí, senão vai ficar meio difícil entrar na operação. Então vamos acompanhar de pertinho aí. JBSS3. Eu acho que foi isso aqui, foi papéis solicitados. Está no radar também? Ok. Aqui o Matheus vai incluindo os papéis no radar aí, conforme vocês mandam e-mail, vão estudando, ele estuda por conta e vai incluindo no radar aí, tá? Bom, a gente falou aqui de JB, me lembrei agora, me lembrei, o problema era o stop, né? O problema era o stop, média móvel longe. Aí expliquei para vocês que nesses casos, nós aguardamos o pullback, não é isso? Inclusive, pullback vai ser um assunto de um próximo vídeo nosso aí, né? Vocês, por favor, Matheus, anota aí para a gente botar no YouTube lá, instruções, tá? Instruções para o pessoal que está chegando agora. Aqui está o nosso canal no YouTube. A partir dos 25 minutos, instruções para o pessoal que está chegando agora. Aqui está o nosso site, aqui embaixo tem o nosso canal no YouTube, na verdade tem todas as nossas redes sociais. Clicou ali no YouTube, vai cair lá no nosso canal. Eu peço que vocês cliquem em vídeos, sempre quando forem entrar, né? Para vocês já derem uma olhadinha ali em todos os vídeos que nós postamos. Hoje eu postei um vídeo aqui, explicando um pouquinho sobre rompimento de resistência, porque tem gerado uma boa rentabilidade para a gente. E eu prometi que vou fazer um vídeo sobre pullback. Não vai ser o próximo, porque o próximo eu já gravei hoje mesmo. Já estava programado para gravar, já gravei hoje mesmo. Mas semana que vem eu vou fazer um vídeo sobre pullback. Aí vocês assistam, né? Porque vale a pena, é importante. Nos casos de rompimento onde não há relações com ganho, onde nós não temos a proximidade das médias ou de fundos anteriores para dar relações com ganho, para que a gente tenha um stop curto. E stop longo tem dois problemas que eu já comentei com vocês aqui. Primeiro, dá para entrar, sim, porém com pouquíssimos papéis. Vocês têm lá um stop de R$1,00 e você pode perder no máximo R$200,00 por operação, você só pode comprar R$200,00. Por quê? R$200,00 vezes R$1,00 de prejuízo, R$200,00. Aí o outro problema é o quê? Você tem que esperar ganhar três vezes mais aquilo que você arriscou. Ou seja, o papel tem que dar R$3,00 de lucro. E daí fica aquela impaciência toda, assim como o Crote 3. Nossa, mas é muito longe, será que chega? Será que não chega? Então tem esse probleminha aí. O que a gente faz? Não compra no rompimento, espera romper e na volta a gente tenta alguma coisa. É o pullback, essa volta se retorna ao pullback. Então JBCS3 vai ser um caso de pullback, assim como o Banco do Brasil. E assim também como a Edu3 que nós estávamos observando. Só que eu falei, rompeu mesmo? Então, gente, aí que está, rompeu mesmo? Vamos botar um semanal aqui até para a gente ver as coisas com mais clareza. Olha, gente, para mim ainda não rompeu. Olhando o semanal aí, tudo bem que a semana ainda não fechou. Amanhã é quinta-feira, o último pregão da semana, sexta é feriado. Pode amanhã bombar e romper. Mas olhando hoje isso aqui não rompeu. Então temos que aguardar o rompimento. Depois que aguardar o rompimento, depois que subir, romper sem dúvidas. Quando a gente entra no rompimento, quando a gente entra no rompimento, sobram dúvidas, nos restam dúvidas. Porque você tem que entrar acima de um start aqui, curto e tudo mais. De repente rompe e volta, que seria o falso rompimento. Então a gente corre risco de comprar o falso rompimento. Agora, no pullback você tem que ver realmente o rompimento. É um risco a menos, acaba tendo um risco a menos. Porque rompe, vai embora. Aí há dúvidas que rompeu isso aqui? Não, rompeu. A resistência era nos 14 e 20, o papel chegou a 16, sei lá, 15. Rompeu mesmo, não tem dúvida nenhuma. Aí na próxima vinda até as médias, e num sinal de suporte aqui, num sinal de fundo, a gente entra comprando. Então a gente corre menos risco de comprar o falso rompimento. Aí é do 3 que está no radar a mesma coisa. Pessoal, eu vou deixar o Carlos aqui falar com vocês um minuto. Enquanto eu dou uma descansadinha na voz aqui, já eu volto para a gente observar os papéis solicitados por vocês. Beleza, pessoal. Como sempre, bem rapidinho aqui, só para dar um alô para o pessoal que ainda está começando, ou o pessoal que ainda não tem conhecimento necessário para estar operando. Quero falar um pouquinho dos nossos cursos, até fazer uma pergunta hoje. E eu gosto de fazer essas perguntas para o pessoal que está iniciando, que eu acabo conversando. Eu sempre pergunto isso. Se eu dissesse para vocês hoje aqui, olha, eu não tenho muito conhecimento de mercado. O máximo que eu faço é assistir o encontro diário lá com o tal de professor Osney. O que vocês acham de vocês entregarem o capital de vocês para eu operar? Eu acho que a maioria de vocês, com certeza, não fariam isso. Não entregariam esse capital na minha mão. Por quê? Porque eu nem falei que eu sei operar. O máximo que eu faço é olhar um professor lá que opera. Jamais vocês fariam isso, não é verdade? Mas é exatamente isso que vocês fazem quando vocês operam sem conhecimento nenhum. vocês estão entregando o capital de vocês para alguém que não sabe operar. Que no máximo segue o professor ali, alguém, algum analista do mercado. Então, pessoal, isso é grande importância aí da gente estar aprendendo, da gente saber o que a gente está fazendo. Eu também costumo falar, Deus me livre se acontece alguma coisa aqui com o nosso professor Osney. E aí? Vocês ficam na dependência dele? É importante que vocês também aprendam, que vocês saibam o que estão fazendo. E para isso não tem outro jeito. O caminho é um. É o nosso estudo. Então, pessoal, está aqui. Um material muito legal, muito bem preparado pelo professor Osney. A gente tem esse material em DVD. Muito legal o DVD. Eu gosto de falar isso porque é um material que você não vai perder nunca. Você tem aí para fazer consulta, para revisar, logicamente, para aprender. Então, assim, nós temos alguns valores no site. Estamos fazendo um valor ainda melhor. Mas a gente não está anunciando a via encontro. A gente está falando para quem manda um e-mail para a gente. Está aí na tela. atendimento.com.br Basta mandar um e-mail que nós vamos passar para vocês os valores que nós estamos fazendo. São condições especiais. E, de preferência, mande um e-mail junto com o telefone. Fica mais fácil para a gente poder te explicar as condições dessa promoção. Está ok? Vamos voltar aí com o professor Osney. Um grande abraço a todos vocês. Beleza, Carlos. Obrigado. É isso aí, gente. Não será por alguns reais que vocês não vão estudar. Eu acho que vocês têm que negociar, pedir desconto. Ah, eu queria estudar, mas estou precisando parcelar mais vezes. Poxa, o pessoal tem feito muito negócio aí com a galera. E realmente tem dado resultado aí para aqueles que estudam. Então, não deixe aí. De repente, o dinheiro que você vai perder por inexperiência, como o Carlos anotou aqui. Então, você paga aí todo o valor e ainda sobra o conhecimento para o resto da vida, né? Uma operação que você deixa de fazer besteira aí. Conhecimento para o resto da vida você pode adquirir o nosso material. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, então. Vamos dar uma olhada nos papéis que vocês pediram hoje para a gente, então. Cielo. Bom, a dúvida é o diário está em região de média móvel. Vai sentir suporte começar a subir ou o semanal vem para as médias? Matheus, anota para a gente aí. O pessoal clica aí e vai assistindo. Bota como o estudo de caso 2 aí. Pessoal, pelo Facebook mesmo, hoje, uma pessoa, hoje ou ontem, não me lembro agora, uma pessoa perguntou sobre CSNA3. Falou assim, CSNA3, acho que foi pelo e-mail, foi nem pelo Facebook, foi pelo e-mail. CSNA3 está vindo para as médias. Eu nem me lembro aqui como está o gráfico da CSNA3, mas o comentário dele foi esse. CSNA3 está vindo para as médias. Podemos utilizar no mesmo exemplo de Cielo. Semanal da Cielo está vindo para as médias móveis. Está vindo semanal para as médias? Está vindo para as médias? O semanal da Cielo é esse gráfico que a gente está vendo agora? Eu só posso dizer isso, pessoal, se o diário falhar. Vamos botar um do lado do outro? Vamos perder tempo aqui, tá? Vamos perder tempo, mas vale a pena. Vamos lá. A esquerda, eu tenho Cielo e a direita também, porém, a esquerda é gráfico semanal e a direita é gráfico diário, do mesmo ativo. Pode olhar o valor de fechamento da vela de hoje, vocês vão ver que é igual. 6525, 6525. Só que a cada uma vela dessa aqui, a cada semana, eu tenho 5 dias. Então, a cada uma vela dessa, eu tenho 5 velas aqui. Eu só posso dizer que isso aqui está vindo para as médias se isso aqui falhar. Como é que eu observo se isso aqui está falhando? Passando para baixo das médias ou fazendo um pivô de baixo. De repente, volta a subir, vai lá, não faz novo topo e cai, faz um novo fundo, que é aquela letra N de navio de ponta cabeça, porque é pivô de baixo. Então, olhando isso aqui, eu falo assim para vocês, o semanal pode vir? Pode. Como sempre, pode vir. Ainda mais depois de uma estilingada dessa. Só que eu só posso confirmar ou acreditar, melhor dizendo, que o semanal vai vir para as médias se esse cara aqui falhar. Se esse cara parar de sentir suporte nas médias, rompê-las ou montar um pivô de baixo. Tirando isso, não. Ah, Osney, mas eu estou meio em dúvida porque subiu muito o semanal, pode ser que venha para as médias até agora, seja a hora de vir para as médias. Sim. Por isso que tem que ter uma boa relação com isso que eu ganho aqui. Porque se você for acreditar no diário, pode ser que ele fale. Porque pode ser que o semanal esteja realmente voltando para as médias. Só que se falhar e você apostar nele aqui, você tem que perder pouco. Pelo menos, três vezes menos do que você está acostumado a ganhar. Então, tem que ter relações com o ganho. Tem que ser uma operação bonitinha, certinha, sem gambiar nenhuma. Tem que estar tudo dentro dos conformes. Uma coisa, já batendo o olho aqui, que eu vejo que não tem relações com o ganho. Se eu botar aqui a compra a partir da máxima de amanhã e o stop abaixo da mínima de hoje. Desculpa, a partir da máxima de hoje e o stop a partir da mínima de hoje, abaixo, não vai ter relações com o ganho. Então, não tem chance nenhuma. Ok? Eu posso fazer a junção de tempos gráficos. Eu posso fazer a junção, que é o caso da Elete 3. Eu consegui fazer uma operação apoiada pelos dois. O diário dizendo que deve subir e o semanal dizendo que deve subir. Ótimo. Aqui eu não tenho essa junção. porque o diário sinaliza aqui um novo movimento de alta e o semanal faz acreditar o movimento de baixo. Tudo bem que os dois estão em tendência de alta. Isso é indiscutível. Os dois estão em tendência de alta. Só que o semanal está devendo um movimento desse realmente. E o diário terá que fazer um movimento desse ao mesmo tempo. Então, um dos dois vai falhar. Ou o semanal não vem para as médias e o diário começa a subir e vai lá e faz novo topo. Ou o semanal vem para as médias e o diário passa a operar em tendência de baixo. Então, você tem essa divergênciazinha aí. Como eu disse, os dois estão em tendência de alta, sim. Mas, no momento, eles não falam a mesma língua. Um fala, devo voltar alto e fala, devo subir. Então, nessas condições, quando você tem essa divergência, a operação tem que ser com uma ótima relação a isso com o ganho. Tem que estar muito bem bonita. Tem que ter vários motivos para entrar. Padrão de quendo, legalzinho, nova máxima, guardar, relações com ganho principalmente. Senão, não vale a pena a gente arriscar. Ok? Beleza. Vamos lá. ELPL4. Bom, ELPL4, fizemos um rompimento lá, 9,20, fizemos uma bela de uma operação, o papel voltou, nos tirou, pode ter sido uma violinada. Então, infelizmente, nós estamos sujeitos a tomar violinada, ou seja, sair da operação e depois o papel voltar a subir. Isso acontece com os traders disciplinados. Ah, Osney, nunca aconteceu violinada comigo. É porque ou você é novo, está começando agora, ou você é indisciplinado nos stops. Quem usa stop, corre esse risco de tomar a violinada, de sair da operação e tomar o stop e depois o papel subir. Então, ELPL4, no caso, nos violinou, está perto de média móvel, mas uma compra aqui ficou muito difícil. Esse candle aqui deixou o stop muito longe para a gente. Eu tenho que deixar sempre o stop abaixo da mínima do movimento quando a compra é nas médias. E olha onde ficou a mínima do movimento, lá embaixo. Então, difícil, tá? Vamos lá. Mais um papel pedido por vocês aí. BBSE3. A simetria dele, já comentei com vocês aqui, ficou um pouquinho complicada porque fez um fundo abaixo do fundo anterior, apesar de ter feito topo acima do topo anterior. Então, tá bem complicadinho ali. De repente, é uma volta do semanal até as médias. Isso aqui eu já posso desconfiar que seja uma volta do semanal. Por quê? Porque o diário já fez fundo abaixo do fundo anterior ali. Ah, mas está segurando nas médias. Tudo bem, mas perdeu esse fundinho aqui. São os fundos precoces, né? Eu odeio quando faz fundo precoce porque depois, qualquer voltinha que o papel dá, faz fundo abaixo do fundo anterior. Mas, infelizmente, não tem o que fazer, tá gente? Tem que aguardar o semanal nas médias. Petrobras, mais um papel aqui pedido por vocês. Petrobras, eu acho que está muito bem definido na minha cabeça. É 20,30, 20,40, 20,50, que ela precisa romper aqui. Fica bem claro isso no semanal para a gente. Tenho falado diariamente disso. Precisa deixar esse topo para trás. E não é assim romper 2, 3 centavos. É sem dúvida deixar esse topo para trás. Coisa que não faz há muito tempo. Topo, topo abaixo, topo abaixo, topo abaixo do anterior. Esse topo aqui foi abaixo do anterior. Esse topo aqui abaixo do anterior. Esse topo aqui abaixo do anterior. E esse topo aqui, eu quero ele acima do anterior para quebrar esse padrão, para mudar o padrão, fazer um topo acima do topo anterior. É isso que eu estou esperando de Petrobras. Essa prova está difícil, está tentando, mas não consegue. A hora que ela aprovar, a hora que ela for, aí sim eu volto a pensar em comprar a Petrobras. Pessoal, agradeço a todos pela presença. Hoje foi um dia bem bacana. Tivemos um tempinho um pouquinho maior devido à ausência do Hamilton. Então, deu para a gente fazer dois estudos de caso. Bastante coisa. Ficou bem legal o encontro de hoje. Agradeço a todos vocês pela participação, tanto online como depois pelo YouTube. Muito obrigado. Amanhã estamos de volta. Quinta-feira, sexta-feira é feriado. Não teremos encontro diário. Fiquem de olho no nosso canal no YouTube, no nosso site também. Cadastrem-se, acessem o site da HR Investimentos. Quem está procurando uma corretora ou de repente está insatisfeito com a sua, é uma ótima escolha. Eu opero através da HR Investimentos, por isso que eu indico. Um abraço e até amanhã. Tchau, 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 tchau Obrigado.